Ô, Paulo e Micharia, é o Renato Portalupe. Estou te aguardando, eu e o grupo, terça-feira, 8 horas da noite, pra você dar aquele show. Você é pé quente. Toda vez que você apareceu lá, a gente deu uma volta olímpica. Então, você faz parte do nosso grupo também. Eu sei que toda hora show fica difícil, só tem que inventar piadas novas, mas você já é uma piada. Então, nós estamos te aguardando terça-feira. Conto com você. Valeu, pé quente. Um abraço.